Então eu vou tentar de forma muito cuidadosa ler aqui, quero agradecer a presença da imprensa, eu estou vendo muita imprensa aqui, eu nem sei qual é a razão, não sei se falaram mal de mim hoje, mas eu quero agradecer a participação da imprensa e queria começar prestando solidariedade a um companheiro que ontem foi denunciado e foi dado ordem de prisão para ele, que é o nosso companheiro ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que foi acusado por uma delação. Eu até prova em contrário, tenho certeza que ele é inocente, que prove que ele é culpado não por um delator, pelas provas e pelos autos do processo. E não precisaria comunicar a Interpol, deveria esperar ele voltar para o Brasil, fazer um julgamento decente e justo e se provar que ele ou qualquer um de nós é culpado, que se prenda. Mas antes de você fazer um processo justo, não é correto o que fizeram com ele. E eu quero dizer aos companheiros do PSB, aliás, Gleice, eu quero te parabenizar, porque a nota do PT foi uma aula de democracia e de solidariedade que você fez aos políticos brasileiros. Nós precisamos aprender a não aceitar as acusações levianas. Esse país, historicamente, tem muitos problemas. E eu queria, no final, dizer uma coisa para vocês, porque a história do Brasil é uma história de pouco tempo de democracia e de muito tempo de escravidão e de muito tempo de ditadura. A nossa democracia, ela é muito nova, muito incipiente, e nós precisamos cuidar disso com muito carinho. Porque a negação da política levou a gente a ter um presidente da espécie do Bolsonaro. Eu não o conheço pessoalmente, acho que ele nunca fez um discurso contra o meu governo, favorável nunca, mas ele era uma figura tão inexpressiva que somente no momento histórico em que a mentira tem prevalência sobre a verdade é possível eleger uma figura grotesca como ele para ser presidente da república deste país.